Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer papa de maisena. Eu vou usar 4 colheres de sopa de maisena. Eu vou colocando aqui. Para quem está iniciando agora na cozinha e não sabe fazer, acompanhe o vídeo até o final que irei fazer o passo a passo. E agora eu vou adicionar uma colher não muito cheia de açúcar. Açúcar é a gosto. Você quem escolhe a quantidade que vai colocar. Aí estou usando aqui um copo de leite que tem 300 ml. Eu vou adicionando aos poucos e vou mexendo. Vou adicionando para ir dissolvendo a maisena. Olha só, já está começando a dissolver. Ó, pronto, já está dissolvido. Aí agora eu vou adicionar o leite que sobrou, que não tinha adicionado tudo. Como eu falei para vocês. Eu fui colocando aos poucos. Agora pode adicionar tudo. E agora vamos levar ao fogo. Não precisa estar com o fogo muito alto. Aí é só ficar mexendo. Fica mexendo bem de leve. Eu vou ficar mexendo aqui por uns 2 minutos. E quando eu tiver... Quando passar os 2 minutos eu volto aqui. Para mostrar a vocês como é que está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó pessoal, já passou os 2 minutos. 2 minutos. E já está começando a endossar. Aí nesse momento fica só mexendo. Esperando dar o ponto. Ó, já está um mingau. Eu estou achando que está muito grosso. Eu vou mexer mais um pouco aqui. Mas olha só como está ficando. Eu vou adicionar mais um pouquinho de leite. Tem uns 50 ml só. Aí é só mexer. Misturar tudo. Agora é só mexer que já vai dissolver tudo. Olha aí ó. Já misturei tudo. Aí agora eu vou deixar cozinhar aqui um pouco. Esperar uns 2 minutos ou 3. É bem fácil de fazer pessoal. Vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês. Fica muito delicioso. E é muito fácil de fazer. Olha pessoal, já está pronta. Agora eu vou desligar o fogo. E colocar em um prato. Para mostrar a vocês como ficou. Olha pessoal. Agora eu vou colocar aqui. Olha só. Que beleza. Então pessoal. O vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito. Se inscreva. E até o próximo vídeo.